Oi pessoal, tudo bem? Vocês curtiram bastante os últimos vídeos de costumes, me pediram mais tópicos, então hoje a gente vai falar sobre aqueles costumes estranhos, aqueles costumes que chocam os brasileiros quando chegam aqui nos Estados Unidos Começando com um que a gente estranha bastante, ele já é até um pouco clichê, mas não tem como não citar que é a forma dos americanos se cumprimentarem, aqui não existe esse negócio de um beijinho, dois beijinhos ou três beijinhos dependendo da cidade aí onde tu tá, o pessoal aqui não se beija ao se cumprimentar, tá? Então dependendo da situação vai ser um aperto de mão ou um abraço Hey, how are you? No máximo um aceno ou às vezes um aperto de mão e de novo dependendo do ambiente de repente se é um encontro de família ou se tu tá conhecendo a sogra, o irmão, uma amiga de amiga, coisas assim mais íntimas rola até um abraço, mas esse negócio de beijinho no rosto não existe não O segundo costume é falar de dinheiro como se fala do clima, do tempo Aqui é muito comum o pessoal perguntar quanto você ganha, quanto você deve, quanto você pagou em alguma coisa e às vezes a gente fica um pouquinho assustada, um pouquinho tipo, hã? Tipo assim, não era sua conta no início ou eu não vou falar quanto que eu ganho Porque é estranho pra gente, né? No Brasil a gente não tem a cultura de ficar falando pro outro quanto a gente ganha Eu acho que às vezes até por medo de ser assaltado, ser uma pessoa que ganha super bem de ser assaltado, de ser sequestrado, não sei, não sei como começou essa cultura Mas aqui é muito comum a gente falar de dinheiro E isso pra mim no início foi diferente, no mínimo diferente, mas é cultural Então falar de dinheiro nos Estados Unidos não tem toda aquela formalidade ou de repente todo aquele preconceito que a gente tem no Brasil Quando eles estão sem grana, eles falam I'm broke, tipo, bah, eu tô quebrado, eu tô sem grana Então não tem esse preconceito de tipo, ah, eu sou pobre, mas eu não quero falar que sou pobre ou eu sou rico, eu não quero falar que sou rico Não tem esse negócio, todo mundo é super de boa Pelo menos eu só conheci, claro que pode ter exceções O terceiro costume também é um pouco clichê, mas não tem como a gente não citar Que é colocar o papel higiênico usado dentro da privada E essa eu demorei muito tempo pra me acostumar Porque eu não conseguia, tipo assim, é automático, entendeu? Eu cresci colocando papel higiênico na lixeira E aí, escutando minha mãe falar pra não colocar nada na privada Porque é entupir E entupir na privada várias vezes quando eu tentei colocar o papel Então isso foi algo que eu demorei pra entender que não iria entupir a privada dos outros aqui E claro, tem tudo a ver com o encanamento, né? Os Estados Unidos tem esse encanamento nas privadas Que aceita os papéis higiênicos Enquanto no Brasil é feito com outro material, de uma outra forma Que não é preparado para aceitar as outras coisas A não ser as necessidades humanas Então nos banheiros vocês veem só a privada Não tem um lixinho do lado Tem um pequenininho que normalmente é pra botar, sei lá, absorvente, cotonete Sei lá, que pessoa bota Mas papel higiênico é na privada O quarto costume que me chocou bastante E ainda choca pra falar bem a verdade São as garagens dos americanos Gente, vocês já viram provavelmente algum documentário Tem aquele Os Acumuladores, eu acho que tá no Netflix, né? Frank, ai meu Deus Há quanto tempo vive desse jeito? Que é garagens que ao invés de carro tem um monte de entulho Coisas que as pessoas foram comprando durante a vida E ao invés de vender, consertar ou se desfazer Elas escolheram colocar na garagem Aqui eles têm esse hábito de consumir Essa facilidade maior em consumir, né? Em comprar, entulhar, enfim Então quando vocês caminham no final de semana Ou dirigem pelos bairros no final de semana Normalmente vocês veem o pessoal com a garagem aberta Limpando, sei lá, fazendo alguma coisa no jardim Ou jogando basquete na frente da casa Vocês veem que é muito entulho Independente do estado assim que vocês estejam Acho que em Nova York seria mais difícil Porque as casas são bem menores É um outro estilo de vida Mas no resto, assim, é muito comum A gente ver muito lixo dentro das garagens Ou nos sótãos, né? Que é aquele andar de cima Com muito, muito entulho Assim como a gente cresceu vendo nos filmes americanos, né? É realmente assim E isso me chocou bastante Quando eu vi com os meus próprios olhos Não só no filme O último costume é algo que me dói Particularmente Eu já compartilhei lá no Instagram com vocês Inclusive se vocês não seguem Seguem lá no Letizias do Lógico Oficial Que é a maneira que os americanos tratam os seus carros Gente, eu não sei Eu não sei se é porque Pra mim não era assim tão fácil Poder comprar um carro novo Ou qualquer que seja o carro Ou porque eu vim de uma cultura Onde realmente a gente batalha muito Pra conseguir adquirir alguma coisa Normalmente, né? Salvo algumas exceções aí Mas eu fiquei muito espantada Com a maneira como eles tratam o carro Não só a quantidade de lixo Que eles deixam dentro do carro Tipo, vai no fast food E deixa, tipo, pacote de batata frita Copo com refrigerante Fica três dias lá o carro no sol É nojento, assim Eu já vi cada carro nojento Com vocês, ó Se eu tentar descrever Não vai chegar nem perto Do que que era Tipo, lixo no chão É um troço absurdo Absurdo, assim Não só isso Mas também a parte do cuidado externo Esse é um dos maiores motivos De discussão aqui em casa Que é a questão de bater a porta do carro De botar negócio pesado em cima do banco Ou até molhado em cima do banco E deixar lá, tipo, dias Ao invés de tirar do carro De apoiar coisas em cima, assim, do carro Então, eu tive que passar por esse processo De desapego O que, por um lado, é bom Porque a gente não fica tão apegada, assim Mas, ao mesmo tempo, ainda dói Na verdade, eu sei que não sou só eu Que passo por isso Porque no dia que eu compartilhei Lá no Instagram Um monte de menina Que também é casada com um americano Ou vice-versa Me falou que eles também Tratavam o carro dessa maneira Como se fosse descartável Não estamos generalizando Claro que pode ter Vice-versa, né Situações, com certeza Mas, a maioria deles Não tratam o carro assim Tão bem Como os brasileiros E aí? Quem já tá aqui Concorda ou não concorda Que esses foram hábitos Que chocaram vocês Quando vocês chegaram aqui Nos Estados Unidos Bom, particularmente Foi pra mim E eu não sei Pra vocês que estão chegando Se vocês tiverem Algum outro hábito Coloquem aqui embaixo Nos comentários Compartilha com a gente E se tu é novo Aqui no canal Seja muito bem-vindo Te inscreve aqui embaixo Ativa as suas notificações Se vocês querem acompanhar Um pouquinho mais Do meu dia a dia Nos Estados Unidos Me acompanhem lá No arroba Letícia do Elástico Oficial E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Bye